Eita! 19 de maio de 2024 As bênçãos de Deus aí, ó Sintio Vazelves, município do Frematinho 3 horas e 50 minutos atrás aí, ó Diretamente para Desbravando o Sertão, o lucro do Sertão aí, ó Ô, bênção de Deus, ó Só bênção A natureza agradece Sintio Vazelves, município do Frematinho Obrigado, meu Deus! Bom dia, Lucas, do canal Desbravando o Sertão Chuva aqui hoje Vem ser o dia chovendo aqui no Agreste, Pernambuco Em Jupi, próximo a Garanhuns Muita chuva, muita chuva, graças a Deus Muita chuva, maçagueira, alagoas Desde ontem, Lucas, que chove, ontem a noite 19 de maio de 2024 Na maçagueira Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Lucas Mais um vídeo aqui de chuva Em vários municípios do Nordeste Sendo apresentado aqui no canal Desbravando o Sertão Olha aí, Santa Cruz do Capibari De cair no lago de novo Ó, beleza É muita chuva nessas horas É bom Aí, meu amigo Lucas Desbravando o Sertão Parece que mudou o nome agora Aí, assim mesmo, a gente via por aqui Chuva aqui na cidade de Aliança Neste domingo, dia 19 de maio E aí chuva, chuva não sei se o serral está apertado de Jataúba, Pernambuco hoje domingo 19 de maio de 2024 a chuva chegando faz tempo que não chovia mais por aqui graças a Deus está chegando a chuva 19 de maio de 2024 domingo pois é minha gente hoje domingo 19 de maio está continuando a mesma chuvinha aquela chuvinha fina boa de dormir segundo dia sem parar muita chuva aqui pelo agrécio de Pernambuco e aí mando um alô aí para o canal desbravando o sertão meu amigo Lucas bom dia aqui em União dos Palmares a chuva está assim o tempo todo a madrugada toda foi chovendo e hoje pela manhã continua a chuva aqui em União dos Palmares Alagoas rapaz não vi não tanta chuva nunca vi tanta chuva esses dias e é porque o inverno ainda começa em junho mês de junho e pelo que a gente está vendo aqui vai cair muita água agora no mês de junho então o pessoal já se previna aí já se organizem porque vai ter muita chuva aí esse inverno aí promete muito ok valeu um abração aí para você Lucas para todo o pessoal também meu amigo Ednaldo de União dos Palmares que sempre acompanha o vídeo aí e toda a galera toda a turma aí que está sempre passando as informações das cidades aí tá bom um abraço Lucas valeu tá assim ó via todo em Lagedo hoje muita chuva muita chuva mesmo em Lagedo desde ontem noite que chove bem em Lagedo não é uma chuva forte né mas é uma chuva continuada pegada não para não tá assim desde ontem a nossa cidade era aqui Lagedo Lagedo Pernambuco pro canal aí um abraço a todos Boa tarde meu amigo Lucas tu desbravando o sertão olha aí ó uma hora de chuva aqui em Caruaru estava bem forte agora diminuiu um pouco mas chovendo graças a Deus domingão aí hoje é 19 19 do 5 de 24 valeu Lucas Deus te abençoe um abraço 18 do 5 hoje sábado Pirambu Sergipe chuva chuva muita chuva chuva boa viu muita chuva estou aqui na zona rural do povoado Alagoa Redonda no município de Pirambu o dia está chuvoso muito bom muita chuva né sul atentos no município no município não né no município que 18 de maio de 2024 município de Tabaninha chuva vim aqui dar uma trabalhada na roça mas começou a chover graças a Deus se contar o que a gente passou no verão chuva o dia fechou muita chuva olha aí Lucas chovendo aqui em Sirubim esse vídeo aqui vai para o canal do meu amigo Lucas desbravando o sertão chovendo aqui Lucas em Sirubim desde cedo Lucas olha o pé de milha aqui chovendo em Sirubim e parece que hoje promete olha aí boa tarde Lucas hoje é 18 de 5 de 2024 às 17 horas e 5 minutos aqui ó na cidade de Lajeiro aqui é no loteamento Vilela Lajeiro o José Luiz enviando esse vídeo para o canal desbravando o sertão com o Lucas tá um abraço a todos do canal olha muito ativo 10 de agosto um abraço Lucas a todos aí do canal boa tarde nosso amigo Lucas aí como é que está São Teneres desde o dia 8 da manhã hoje dia 18 de maio de 2024 chuva tensa sem parar lugar dia 1 da manhã e que está aqui já com o Opa, 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 moleia, moleia, triunfo Pernambuco, 19 de maio de 2024, manhã de muita chuva aqui nas casas de triunfo, chuva da boa, graças a Deus, não é aquela chuva grossa, né, é aquela chuva fina, molhadeira, e aos poucos vai... Hoje é dia 19 de maio de 2024, mês de domingo à tarde, E aí, gente, já começou a chover agora, nesse exato momento, na cidade, Belo Jardim, Pernambuco, Aí, é isso que vai agora, o que está acontecendo? Chuva aqui no município de Poço Verde do Sergipe, graças a Deus está chovendo, Ele está falando aqui, a Sônia Almeida, 18 de maio de 2020, Boa noite, galera, aqui é Naldinho Silva, mais conhecido por Sabiá, Muita chuva nesse momento aqui, em Senharon, Pernambuco, Brasil, Esse vídeo vai para o canal Desbravando, no sertão do meu amigo Lucas, Vamos se inscrever, curtir e compartilhar, muita água nesse exato momento. Boa noite, meu amigo Lucas, Mais uma noite e muita chuva aqui, em Campina Grande, Paraíba, 17 de... Do 5 de 2024, Só buzinha, Música 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 Música